Ok pessoal, então vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa aplicação É o seguinte, então deixa eu, eu já mandei rodar aqui de novo, deixa eu ver aqui Então isso aqui é o estado que você encontra, certo? Tá, beleza Inclusive se tu quiser, se você quiser botar uma imagenzinha aqui Tu pode também, eu até peguei aqui duas imagens aqui, ó Peguei assim só pra pegar, né, não tem... Copiei aqui qualquer duas que eu achei aqui E tu pode estar colando elas, vamos colar elas aqui dentro Eu já ensinei a trabalhar com imagens, né Você vai colocar aqui dentro de res, drawable Vamos colocar essas duas imagens aqui Pessoa física e pessoa jurídica, certo? E automaticamente, então aqui, elas vão cair aqui dentro, certo? A pessoa física e a pessoa jurídica, aqui não era Então eu já posso estar trabalhando com elas sem problema nenhum Então, como é que eu faria, por exemplo, pra inserir esse conteúdo aqui nas minhas abas? Então, aqui onde eu tenho o set indicador aqui, ele é um método sobrecarregado Eu possui sobrecarga, posso ter mais de um parâmetro aqui dentro que ele vai conseguir reconhecer Então, como é que eu faria pra inserir uma imagem? Simplesmente a gente ia pegar aqui o getResearch, ou seja, eu quero pegar os recursos E aí eu vou passar qual o recurso que eu quero pegar Eu quero pegar uma imagem, então, getDrawAble Vou pegar uma imagem e aqui eu vou passar, então, o r.drawAble Certo? E aqui eu vou selecionar, então, qual é a imagem que eu quero Então, eu vou pegar aqui lá do videoaula Neri E aqui eu vou pegar, ó, a pessoa física, tá certo? Então, olha aqui, ó, então eu vou pegar ele aqui Vou pegar a pessoa física, que é a imagenzinha Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que é pra pessoa jurídica Ok, pessoa jurídica, deixa eu ver aqui onde é que eu tenho Falhou, aqui tem uma mais, ok Vamos já rodar essa aplicação E aí vocês já vão ver, então, como é que vai ficar com essa imagenzinha aqui dentro, tá ok? Então, sempre são uns detalhezinhos a mais, né? Que tu pode estar incrementando aí na tua aplicação Vamos lá Olha aqui, ó Pessoa física, pessoa jurídica, tá certo? Deixa eu botar aqui a pessoa jurídica, só esqueci de mudar aqui Pessoa jurídica, beleza Vamos rodar novamente, certo? Vejo que já dá uma outra cara pra tua aplicação Claro, se tu botar ali uma imagenzinha mais bonita, mais ajeitada Vai ficar melhor ainda, né? Mas, então, cada caso é um caso Então, veja que eu peguei duas imagenzinhas quaisquer Pode estar pegando aí alguma coisa bem mais trabalhada Que eu peguei uma imagem qualquer aqui, ó Mas, o que importa é que está funcionando já Já entenderam perfeitamente como é que se faz, tá ok? Outra coisa que eu acho que seria interessante vocês saberem aqui É, por exemplo, quando eu clicar nessa aba aqui Que ele executa alguma ação, dispara algum evento Quando eu clico pra cá, ele também executa alguma ação, faça alguma coisa Se for o caso, então tu pode estar fazendo isso aqui também Basta tu implementar uma interface aqui, ó Vou botar aqui, implementos Tem uma interface chamada onTabChangeListener É onTabChangeListener, certo? Obviamente, ele vai pedir pra mim implementar aqui os métodos que não estão implementados Que só tem um, que é o, esse cara, onTabChangeListener Então, aqui, tu pode estar executando, mostrando alguma informação Fazendo com que ele faça algo, execute alguma coisa, tá ok? Então, por exemplo, até, vamos pegar esse... Vamos fazer com que, só pra título de aprendizado, né? Vamos dar aqui um log.i Só pra gente verificar, então, que ele vai realmente executar alguma coisa Então, lábio, vamos dar aqui Estou, clicou na aba, certo? Daí, clicou na aba E daí, vamos passar aqui, qual é a aba que ele clicou Foi na... é esse argumento aqui, certo? Inclusive, tu pode botar aqui, ó Aba... qual aba? Então, aqui, tu pode estar colocando aqui, qual aba, certo? E aí, vamos só importar ele aqui Android útil E agora, então, toda vez que você clicar em uma das abas Ele estará modificando, estará executando aqui, onTabChange Isso aqui é útil, né? Na medida que você precisar implementar alguma coisa diferente aí na tua aplicação Você já sabe fazer através dele, tá ok? Então, são duas coisinhas simples que a gente viu nessa videoaula Apenas inserir a imagem na aba E a implementação do onTabChangeList Vamos aguardar aqui que ele está executando aqui a int Tá terminando aqui de executar, beleza Então, olha só Eu vou clicar na pessoa jurídica, certo? Vamos ver aqui o log aqui Vamos lá pra baixo Aqui, ó Daqui, tô aqui Ele deveria ter mostrado aqui Deixa eu ver aqui Ele não mostrou aqui Deixa eu dar mais uns cliques aqui Cliquei na pessoa física Cliquei na pessoa jurídica Eu tô olhando aqui, de Revesguei aqui atrás Parece que ele não está executando aqui absolutamente nada Não está imprimindo nada Isso aqui é o mesmo conteúdo, na verdade, do anterior Certo? Isso aqui é aquele erro que tinha dado que a gente curiu na aula passada Ah, claro Agora lembrei que a gente esqueceu só de um telizinho De dizer pra ele ficar escutando Então, da mesma forma que a gente já fez isso aqui Quase todos os meus cursos de Java A gente tinha que definir o listener, né? Pra ele ficar escutando aqui Eu acabei esquecendo de colocar aqui Então, a gente vai dizer que esse tab host aqui Tab host A gente vai setar ele Set On Clique On É... Não é clique É tab change Aqui, ó Listener Certo? E aí a gente vai só colocar o diz aqui Beleza Agora sim ele vai ficar escutando Todas as ações que vão ocorrer E aí ele vai estar rolando Então, até foi bom que aconteceu Este teirinho aqui Quem já programa em Java sabe, né? A gente sempre precisa Definir o listener Pra que ele fique escutando as ações que ocorrem E aí, então, ele chame o método específico Vamos lá Olha só Bom Até deixa eu deixar aberto aqui, ó Vou deixar aberto aqui E esse cara aqui Então, pessoa Jurídica Não fez nada ainda Ou fez Deixa eu ver aqui Ó Agora sim Pessoa física Pessoa jurídica Entrou na pessoa física Pessoa jurídica Então, eu estou aqui na pessoa jurídica Eu vou voltar pra pessoa física Aqui, ó Voltei pra pessoa física Certo? Eu vou Agora, se eu vier pra cá Agora A gente já vai ver aqui Que o último vai ser o pessoa Na pessoa aqui Ó Pessoa física E assim por diante Agora Eu vou clicar aqui Várias vezes Pessoa física Pessoa jurídica Vocês vão ver, então Que agora Está funcionando Essas ações aqui De pessoa física E pessoa jurídica Aqui, ó Funcionando aqui Perfeitamente Certo? Valeu, então Um abraço Até mais E tchau 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 Tchau